Paulo Pires, eu quero que você conte a todos o seu que teve comigo, eu tô muito curiosa Pra quê? Vai menino, desembucha logo, se não é isso que é comigo É o que menino, me respeita, me sim? Pra que eu quero isso? Eu vou esfregar na tua casa